Doutor, o senhor atende qualquer estado até São Paulo? Pergunta interessante e eu vou esclarecer como funciona o trabalho do nosso escritório. Nós possuímos sedes físicas nas cidades de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, e também na cidade de São Paulo. Nestes dois locais estão o nosso time, que é responsável por cuidar de cada um dos nossos clientes, de cada um dos processos que o nosso escritório é responsável. Mas podemos atuar e atuamos em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, o nosso escritório tem processos em cada um dos estados do Brasil. Isto é possível porque os processos podem ser cuidados de forma virtual, desde a contratação até todo o desenvolvimento do processo que os nossos clientes possuem. E até mesmo as audiências, na maioria dos casos, acontecem de forma virtual. E os nossos clientes, as testemunhas, podem realizar as audiências de forma virtual com o apoio de algum dos advogados do nosso escritório. Da mesma maneira, se por um acaso a audiência for de forma presencial, lá no fórum, certamente algum dos nossos profissionais, algum dos nossos advogados, estará ao lado dos nossos clientes para participar dessa audiência. É assim que funciona o nosso trabalho. Então sim, podemos atuar em qualquer lugar do Brasil na defesa dos nossos clientes.